Olá, muito boa tarde pra você que acompanha a programação da TV Evangelizar. Nós estamos em Joinville, no maior festival de dança do mundo. E nós estamos com duas escolas maravilhosas. Oi, Fábio, bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Frio por aqui, nada. Com os moradores aqui de Recife, porque a cidade está ganhando um novo capítulo em sua história com o sinal HD. Sob a sombra de um sombreiro protegidos por Nossa Senhora. Oi, Fihuxes, muito bom dia pra você e a todos que nos acompanham no Evangelizar em Forma. Nós estamos em Olinda e do meu lado, um dos jurados da segunda audição do Festival Vem, o Dudu, do Acordo. Toda essa cultura nordestina, porque sábado tem o Festival Vem, a segunda audição do Festival de Música Católica. Sempre antes de começar os trabalhos, o Wellington, que é líder de setor, aplica o diálogo de segurança para o restante dos funcionários. Cada dia é um tema diferente. O objetivo é orientá-los a tomar todos os cuidados com a vida, desde como manusear uma máquina, até sobre os perigos que o trânsito pode causar. Um banco de praça como esse, durante 20 anos, serviu como cama. Hoje, é sua principal ponte de inspiração. O processo de recuperação é tão importante que no ano de 2000, 1.500 hectares das três reservas de Mata Atlântica estavam assim, degradadas. Ao longo dos 22 anos, plantando e preservando, que o cenário mudou. Olha o tamanho que a floresta já está. Turno das eleições, que neste ano está marcado para 2 de outubro, que representa a morte e a ressurreição de Cristo. 400 metros de tapete, média 68 reais. De dois anos para cá, esse valor quase que dobrou, chegando a custar 100 reais. Um aumento de 33% em relação aos últimos 12 meses, chegando a ser maior que a inflação. Sérgio Júnior de Joinville para a TV Evangelizar. Eu volto ao estúdio.